Vai contra o babado! É verdade, é verdade! Vocês não acreditam em nada, Cadela! O Macão e a Sandra estavam se beijando, mano. Eles chuparam a boca dela assim, ficou com a boca cheia de batom. Ah, que coisa mais linda! Cobra beijando a nagarquicha! Gente, eu tô páscada com essa notícia! Eu não sabia que uma pessoa sobrevivia depois de beijar uma sucuri, viada, você sabia? Ei, sabia que o meu primo Carlito, que Deus o tenha no reino da glória, um dia ele foi pescar lá na Amazônia venezuelana e deu de cara com uma sucuri. Mas e aí, o que ele falou pra sucuri quando encontrou com ela? Não falou mais nada, que desde aquele dia ele não foi mais visto. Ah, mas isso aí é história! Tu acha que o Macão vai ficar enrolado com a Sandra, entalado? O Macão é uma brinca! Pobre nasce fácil, né? Impressionante. Me dá até urticária, só de imaginar. Será que eles também vão querer acasalar os nomes dele? Porque daí, se nascer uma menina, o nome dela vai ser Sandrica. Por que Sandrica? Sandra com pica. Gente, mas se for menino, vai somar picandra. Por que picandra? Porque com certeza esse neném vai nascer travessinho. E se for um bastardo entre vocês dois, o nome vai ser Criatividade de Bosta. O que ele falou? Deixa eu te fazer uma pergutinha pra você, que linda! Sua boca não é muito estreitinha pra caber minha mão dentro dela, não? Que louca! Oh, oh, oh! Calma, dá pra mais! Opa, vamos embora, vamos embora pro refeitório que a boia já tá pronta, vamos? Ó, pô, pra encarar esse caldo ralo aí, só com boia mesmo, pra não se afogar, irmão. Hoje não tem caldo não, meu amor, hoje é papelão, bora. Ela tá servindo papelão? Papelão é o nome do cachorro que eu trouxe pra ela. Ué, Resuninha, por que você tá servindo a comida hoje, menina? Cadê Sandra, a sapatão e filha do demônio? É, já não se fazem mais empregadas como antigamente, né? Não, ela tá prestando serviço comunitário, Sérgio. Ah, sei bem o serviço que aquela ali tá prestando. Ela até brincando no parquinho do Marcos. Não entendi. Cheguei a parada que eu te falei. Ai, Sandra, que bom você chegou a ouvir. Vamos fazer um fio! O cachineiro e a cachineira. Ela lava banheiro e ele vive na bebedeira. Olha que bonito! A tenebrosa junção da água sanitária com a água ardente. Gente, o que vocês estão falando? Eu não tô entendendo. Entendeu agora, Resuninha? Enquanto você tá aí mexendo a gororoba, Sandra, a sapatona, tá na função mexendo com o Marcos. Aê, Marcão, é pica mesmo, mano. O maluco tá pegando a ex-diretora do presídio, mano. Esse é o cara, velho. Eu e o Marcos? Vocês estão malucos, gente? Pelo amor de Deus! Isso aí não vem, não vem, não. Não vem com essas ideias, não, que nós vimos tudo. Fala aí, Timituri. É, a gente viu mesmo que você tava dentro da boca do Marcos e ele tava com a boca toda borrada de batom, esse puto chusca, cadido. É... É, eu beijei mesmo. Que graça? É, comigo é assim, mulherzinha chega com a boca solta, é pica. É, eu não falei isso, gente, não, não foi nada que... Ih, aí, ó, Sandra ficou bolada, hein? Bolada, bolada é o que eu levo no queixo, meu amor, quando eu tô jogando futebol, que é, menina? Isso aí é tipo... É tipo o quê? Tipo, burguesinha apaixonada? Não, tipo quem tava procurando uma sucuri e achou uma minhoquinha. Minha, 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 minha. Vou dar essa paradinha aqui rapidinho pra tal... Marcos! Ai, porra, que susto, brother! Ei, susto porque você tá me chamando de feio, puto. Não, 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 você é gatinho, porra. Gatinho atropelado, mas é gatinho. Marcos, o que que você tava escondendo ali? Eu? Escondendo? Não, eu não tô escondendo nada, não. Ei, então, se por que tirou uma fita de dentro da tua sureca e colocou embaixo do travesseiro? Fita? Ah, é, é que eu trouxe uma fita, entendeu? Pra gravar o último capítulo da novela. Que novela? A novela, eu falei novela, novela... Ah, novela, o carcereiro pica. E por que embaixo do travesseiro? Ah, é pra ela não... pra ela não se resfriar, sim. Ah, pouco importa. Eu vim aqui porque quero falar com você sobre outro assunto. Assunto, é? Sim. Qual assunto? Eu quero dizer, inclusive, eu não quero que tu fique chateado, mas a Sandra, aquela Sandra, a que era diretora e virou faxineira, ela simplesmente não te ama. Não? Não. Ela vai dizer que te ama quando bebe, mas quando acorde ela se esquece. Esse amor vai acabar que nem que foi comigo. Ô, ô, ô Chumichu, presta só numa parada. Que? A Sandra é a minha gata, cara. Pô, você tem que se conformar, brother. Entendeu? Mas eu não me conformo, cadelo seco. Eu não posso me conformar. Porque eu estou perdendo a única chance que eu teria de ter seguidoras. É mesmo? Quantas seguidoras tu tem? Eu tenho uma, mas agora... Não fica triste, não, Timichurri. Pô, eu vou começar a te seguir, tá? Valeu, brother? Ei, para com essas brincadeiras bestas. O que é? Por acaso, eu lá quero pica-me seguindo? Diretora Cabeção, diretora Cabeção, por favor, a senhora precisa me ajudar. Cabeção é o seu rabo. Quase que você me faz borrar o batom na minha boca. Mas é que é muito mais importante, na verdade, do que essa boca perebenta toda borrada. Sabe o que vai borrar? O quê? Eu vou borrar a sua cara inteira se você não sair da minha frente agora. Ei, mesmo que eu me borre de medo de tu, eu preciso de tua ajuda, porque você precisa impedir o romance da Sandra com o Marcos. Claro que não. Pois, saiba, Timichurri, que eu faço muito gosto desse relacionamento de Sandra a ex-sapatão com o Marcos. Porque Marcos é másculo, é forte, é homem e trabalhador. Sim. E precisa ficar com Sandra? Sim. Que também é máscula? Não. Forte? Sim. Homem? Não. Porém, vagabunda. Mas sabe o que que é? É que a Sandra é a senhora que não sabe que a senhora chegou há pouco tempo, mas ela tem o coração de Judas. Por quê? Porque ela diz que me ama, depois ela bebe, mas depois ela esquece quando dorme. Mas ela, será que ela sabe disso? Ou é coisa da sua cabecinha imaginativa? Não, mas ela me ama, que eu sei, eu tenho certeza, porque da outra vez ela me mandou uma carta de amor. Uma carta? Sente-se. Tá. O que que você quer que eu senta pra eu levantar? É uma máquina. Ah, tem toque. Sim. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela carta, por acaso você tá se referindo, é a carta que passou de mão em mão, que você achou que era sua, mas não é. Eu li na ata do ano passado. Mas ela me ama, que eu sei. Mas ela não sabe? Então eu vou contar pra ela, Mônica Yossi do Capeta. Vai! Feliz. Ai, que vida de cachorro que eu tenho. Como é que você sabe que eu botei cachorro aqui na comida, Sandra? Você bota cachorro na comida, Regininha? Não, não. Cachorro é modo de dizer. Botei nada, não. Não, eu tô falando dessa chantagem da Marcinha, aquela maldita fita VHS. Você precisa ver como ela me tratou na frente de todo mundo, Regininha. Uma coisa horrorosa. Ah, a famosa fita do mendigo, né? Muito bonito, dona Sandra Capetuda. Eu ainda tenho que aguentar esse maluco atrás de mim, você acredita? Então quer dizer que agora você tá lavando todas as meias sujas do Marcos Pica? Tá com ciúmes, tá, Timituri? Você quer que eu lave essas meias também? Pode me dar, eu lavo. Já tô na bosta mesmo. Olha, Sandra, eu acho assim que o Timituri pode te ajudar nesse teu problema com o Marcos. Não, eu não puedo ajudar porque eu não meto na colher em briga de marido e mulher. Mas eu não estou namorando o Marcos, pelo amor de Deus. Então assume que tu me desejas. É melhor não contrariar, Sandra. Assuma o time, claro, claro. Na verdade, eu só tô com o Marcos porque ele tá com uma coisa que eu quero muito minha, sabe? O que é o seu coraçãozinho? Não, uma fita, cucarátio. Uma fita? Ei, espera, por acaso é uma fita cassete que ele tirou de dentro da cueca e colocou embaixo do travesseiro pra gravar a novela que ele queria assistir? Muito bem, cucarátio. Agora eu vou falar uma coisa pra você. O quê? Presta atenção. Vou falar direitinho o que você tem que fazer. Tá bom, fala, 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 mas fala sem tocar que eu não sou piano. Tem aqui que eu preciso falar no seu ouvido. Ai, mas que você é muito baixinha, vai me dar dorsicólico. Vem que dorsicólico, o quê? Ei, então, mas fala pouco. Posso falar? Pode. Bem devagarzinho. Ei, para de sensualidade. Para! Vem cá. Ai, você tá lambendo a minha orelha. Fica quieto. Ai, tá fazendo coisa. Para! Tá, então fala, fala. Para, senão você não vai entender nada, não vai saber o que fazer. Tá bom. Ó. Entendeu? Nossa, não entendi bosta nenhuma. Então vem cá, tá bom. Não, para. Eu só entendi que era pra rebobinar. Tá, 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 entendi. Então faz assim, mas se eu rebobinar a fita que nem que você pediu pra fazer 37 vezes, a Sandra pode me fazer um favor? Claro que eu faço, time, faço. Me segue no Insta. Time, você não tem Insta. Não, mas quando eu ter. Tá bom, eu te sigo. Tá, tá, então fechou. Ai, Sandra, que dó. Achei, achei a fita. Agora, agora é só rebobinar do jeito que a Regina falou. Ela falou, puxa aqui e puxa até dar 37. Ai, que bosta. Vou cagar com tudo. Aí, Sandrinha, meu amor. Senta aqui, do lado da sua paixão, baby. Eu vou assentar a mão na tua cara. Que que é isso, Sandra? Cadê o comportamento, os modos bonitinho da minha namoradinha, hein? Que namoradinha? Você acha que eu vou namorar um cara com cara de lagartixa que nem você? Vixe! Aí, sua mina tá queimando o seu filme, meu irmão. Ah, é? Tá queimando o meu filme? Filme é o que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um vídeo maneiro pra mostrar pra vocês. Antes de dormir, vocês estão afim de ver? Sandra, Sandra, a fita já tá rebobinada. Ai, que bom, Timichuris! Ai, ela sai mais, se quiser, ó. Isso, muito bom, Timichuris, muito bom! Ai, que divertido, caramba! Marcão, joga no lixo! O lugar dessa fita é no lixo. Marcão tava usando, senhoras e senhores, essa fita pra me chantagear. Ai, não, gente. Agora eu fiquei curiosa pra saber qual é o bafão que tem nessa fita. O que é que tem nessa fita, gente? O que é que tem nesse vídeo, gente? É uma parada séria pra caramba. Vocês vão fechando ali. Sabe o que é que tem? O quê? Tem a Sandra dando um beijo de língua no mendigo. Pra cima de mim? É. Que mendigo que ia querer beijar esse dragão de Komodo? Ué, é, porque até onde você... A única pessoa que teve coragem de beijar a Sandra na boca foi o próprio Marcão. Me beijar, Marcão? Nada. Marcão tava experimentando os batons que eu tava vendendo, gente. Batons? Não! Marcão, Marcão, que coisa máscula, né? Qual o cor do batom que tu queria? Era rosa, pinta e pica? Não, não, não. Já sei, já sei, já sei. Já sei. É o Vermelho Pica. É o Vermelho Pica.